Isso, porque ontem saiu a lista de aprovados, tipo vestibular, assim, né? Fica na expectativa, aí vem aquele papel, não é mais isso, né, gente? O papel afixado, assim. Era tão romântico, né? Não era lindo você chegar lá? E aí a sua mãe guardava o jornal com o seu nome bem pequenininho. Isso, é tipo isso, lista da FUVEST, saíram os aprovados. Divulgou a lista de bets autorizadas a operar no Brasil e os sites irregulares deverão sair do ar em até 10 dias. É esse o prazo aqui. Agora, um dos casos chamou a atenção, é o da Esportes da Sorte, patrocinadora de Corinthians, Bahia, Atlético Paranaense, Grêmio e Ceará. O que acontece? Ela não está entre as casas de apostas autorizadas a funcionar por aqui. O que diz a Esportes da Sorte? Diz que houve um erro. Acredita que houve um erro, diz ter cumprido todas as exigências e que já está procurando a Secretaria de Prêmios e Apostas para a Retificação. A Esportes da Sorte é aquela que pode ou não pode ser do Gustavo com dois tês, né? É. Não, não, essa é a Vaidebete. Não, são as duas. Tem duas, gente. Não é a Esportes também? Não é a Esportes da Sorte, não são as duas? Foi. Tem a Vaidebete e a Esportes da Sorte. As duas são investigadas na Operação Integration. Mas a Vaidebete que seria... É do Gustavo. Seria do Gustavo Lima. Mas ela também é investigada na mesma. Ela também está no rolo. Ela também está investigada. Está no rolo aí. Está boa, para o Litor. Mas vamos lá, JP. O que você nos conta aí e sobre esses prazos também, né? Para saírem do ar, as que não foram autorizadas a funcionar no Brasil. É isso. O Governo Federal atualizou a lista de sites de apostas online que vão poder, então, continuar funcionando aqui no Brasil. Empresas estão todas listadas no site do Ministério da Fazenda. Lá explica o que foi aprovado, o que não foi aprovado, se tem alguma que está em análise. As empresas estão listadas de acordo com o pedido de autorização delas e o prazo para a apresentação dos documentos perante o Ministério acabou na última segunda-feira. Aqueles sites que não se adequaram às regras estão hoje considerados como ilegais. Autorização é uma referência para a operação dessas plataformas no ano de 2000 e 24. Isso porque, a partir do ano que vem, uma nova legislação para a Betis vai ser colocada em vigor aqui no país. Essas plataformas deverão ser retiradas do ar em 11 de outubro. Aquelas que não pediram autorização. Com isso, o que os apostadores têm que fazer? Nesses últimos 10 dias aí de operação, se a gente pode chamar assim, resgatar o saldo que está nessa Betis regular. Porque, depois disso, ele não vai poder tirar nenhum tipo de valor desse site. Segundo o ministro Fernando Haddad, entre 500 e 600 sites vão ser derrubados pela Anatel nos próximos dias, exatamente porque não pediram autorização ao Ministério da Fazenda. Então, você aí dá uma conferida no site do Ministério da Fazenda, vê se, de repente, aquela casa de aposta que você tem o dinheiro, se ela não estiver autorizada, já tira o seu valor para acabar ou para não perder o saldo que você deixou aí nessa empresa. E aí